Não é todo dia que alguém completa 110 anos de vida, não é? Como não é toda instituição que completa esse tempo de serviço? É por isso que nós estamos agora aqui, porque a Capep alcançou essa marca. E como é ela que cuida da saúde dos nossos servidores municipais, além dos parabéns, merece muitos e muitos anos de vida. Desde março de 1985, quando eu entrei na Capep, eu sempre funcionei no departamento jurídico. A Capep sempre foi muito importante desde o início, porque quando eu entrei, eu não era casada, não tinha filhos, hoje eu tenho filhos. Foi uma vida toda, com vários acontecimentos. E a Capep sempre me acompanhando e eu sempre acompanhando a Capep. Ela cuida da saúde de todos os servidores. Ela dá um atendimento igual para quem ganha mais e para quem ganha menos. Então, assim, é um trabalho mais social, que é feito aqui, com acesso a todos, para a saúde. Já estou aqui há 15 anos, sustento minha família. É minha segunda casa, eu passo mais tempo aqui do que em casa. Giovânia é a atual presidente. Entrou no comando no meio da pandemia, mas vê nos desafios uma maneira de sempre aperfeiçoar os serviços prestados. O maior desafio desse ano foi a pandemia, né? Porque você chegar para fazer a gestão da saúde numa época de pandemia foi muito difícil, porque impacta diretamente no financiamento da Capep. Mas mesmo assim, nós conseguimos atender todos os mutuários. Agora são 44 especialidades e, fora isso, a gente está com um projeto piloto de atendimento oncológico. Nós temos aqui uma sede, que é lá na Rua do Comércio, né? Nós localizamos essa foto. Localizamos também uma sede que era lá na Washington Luiz 83. Encontramos aqui fotos de inauguração, né? De ex-prefeitos. A Capep, ela é primordial, né? Para o servidor público, porque ela garante o que? Assistência à saúde. Nesse momento de pandemia, nós verificamos, né? O servidor não ficou sem esse atendimento. Hoje você tem a garantia de que se você precisar ir a um hospital, você é atendido. Então, eu acho que o servidor ter pelo menos essa garantia, eu acho que é fundamental. Legenda Adriana Zanotto